Fala galera, bem-vindo ao Vigilante Gamer e eu sou o João. Hoje vamos falar aqui dessa gameplay que aconteceu onde batemos de frente com um hacker, cara. Nós fomos jogar na Uds, montamos o M4, depois de gastar bastante tempo montando esse M4, fomos jogar na Uds para fazer algumas das nossas quests e batemos de frente com esse hacker. Isso aqui foi o que aconteceu, se liga aí, deixa aquele like, se inscreva no canal ainda se não for inscrito, ative o sininho também aí para você poder receber as notificações. Acompanhe, fui! Tem player a nossa esquerda aqui, vamos pegar eles logo? Vamos, vamos, vamos limpar melhor do que. Do que ficar com o nego nas costas. Não, ficar com o nego nas costas é complicado, só o Porsche mesmo. O nego nas costas não é bom não, é? Está lagando, viu, se eu fosse vocês. Eu não corria muito agora não, segurava um pouco para o jogo estabilizar. É, eu estou bem lagado. Querem que eu chame a próxima para ver se para com esse lag? Pode ser. Fame a próxima, vou ter que sair, vou jogar mais essa aqui e já vai largar. Por que? Fala a verdade, a mulher te intimou lá e falou, Pepe, eu apareço aqui, eu não tenho a conversa mais tarde. Aí você ficou com medo. Fala a verdade, Pepe, só porque tem gente assistindo você está com vergonha agora, né? Se tiver só dia, você falava. O Pepe disse que lá na delegacia ele espanta uns três balandos por dia, mas com a mulher dele, ele que é espancado, três vezes por dia. E ele ainda gosta? Se quiser, você que sabe, se estiver muito longe, deixa. Ó, a gente tem que tomar cuidado onde que a gente nasceu ele depois. Bora avançar? Vamos. Vamos avançar e segurar mais ou menos ali. Esse cara pode ter ido para lá, no sentido da ZB014. Escutar muito, se tirou um espantamento. Ou morreu, ou caiu. O Jupeirinho achou dois flash drives ali, velho. Spawnou dois flash drives. Eu nunca tinha visto spawnar dois, sempre se achou. Opa, ó, esquerda, esquerda. Na pedra. Ô, eu nunca vi isso, cara. Essa M4, você, você quase não vai chamar a PLEp sem o Vigilatron. Não, não vai. É exatamente o que eu quero. Chamar seus fuzilas. Ó, amorzinho. O barulho da vichinha é bonito, né? Os bosses podiam estar aí, né? Os bosses podiam estar aí, né? Podiam dar uma animada Mas não deveria ter mais barulho? Tchau, só onde? Eu tô no Deadman Place aqui Eu tô indo pra Pedrinha aqui na frente Tá Sabe? Perto da casa das miras É, obrigado Eu nunca vi o bot ali daquele jeito É, eles parecem player, mano Eles tão subindo agora Eles tão sem vergonha Oh, visual, o player lá na flash drive Ah, porra Na flash drive? É, na flash drive, na barraquinha Ele subiu pra esquerda ali Eu tô olhando aqui Eu vi só ele passando assim meio rápido Não deu nem dar tiro Você que tá avançando, Gila? Não Eu que tô na frente agachado sou eu Eu levantei, abaixei, levantei Perto da árvore, né? Perto da árvore Não, eu tô nas pedras aqui à sua esquerda Você tá exposto demais aí, Pepe, cuidado Eu queria pegar esse cara aí Então avança, eu não consigo ter visão dele, mano Também não Quem tá correndo? Eu? Não Sai do aberto aqui, se não O cara de sniper pega nós lá do outro lado É, se bem que tá neblinando Tá difícil de ver Ele passou na flash drive e subiu pra esquerda, Pepe Eu acho que ele foi sentido uma cumba E você tá ok? Eu tô do teu lado Beleza Ó Alguém passou aí na frente pra direita Tem gente aqui É Posição? Ah, flash drive à direita É Nós estamos um pouco atrás Ainda É Cara, esse mito tá bugando demais, mano Eu não tenho visão Vocês? Não Não Vou avançar pra pedra Acho que tem Acho que não tem boss Eu acho que tem Porque granada do nada Pera 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 Tem barulho de água aqui Muito estranho Tem outro cara ali, viu? Mozinho silenciado É Cuidado aí, Pepe Entra numa moita aí Tô, tô numa moita Correndo é vocês? É, eu tô recuando Tem outro cara por ali Com mozinho silenciado Você tá na perna aqui, bicho Tô, tô, tô É tu, Pepe? Não Não Não, vamo pra ele, vamo pra ele, mano Deixa ele sozinho lá, não Que senão vai dar medo Não, 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 pode ficar Eu tô voltando Não Sai do campo aberto, pô Você só corre do campo aberto Não, tô indo pra esquerda Vou segurar nas postas aqui, pô Ô, vigila Eu acho que se nós subir aqui por frente da Scrave House E não vai pegar ele Ia prestar atenção lá onde eu matei o amigo dele Vamo, vamo, demorou Por frente da casa das milhas aqui, não tem? Tem, pode ir Mas tem gente aí, cuidado Mas tem gente aí, cuidado É, mas o que tem que arriscar? Tá, só com os escala Pro outro lado de vocês, a direita da Scrave House, tá? Tá, nós estamos passando em frente da casa das milhas aqui Na casa das milhas, tô até avançando Tava até avançando pra você Cadê você, Corso? Pedra do meio Eu só passei um pouco aqui na casa das milhas e deitei Ninho alto aqui Traçando o cara Scrave Tô me atirando, tô me atirando Peguei, peguei, peguei Me fudeu Tem mais um É, bote? É Caralho, onde que fez? Também do mato eu não vejo É, também não vejo Tô vendo Peguei Tá, você já explotou, viu? Ó, tá correndo, quem é? Eu? Eu Não, tô deitado Eu tô correndo aqui mais pra esquerda aqui pra poder não ficar muito junto Tá, tô indo pro Scrave, né? Já peguei ele Cuidado com o cara, tem um cara por aí, viu? Tô perto da macumba, aqui em cima de umas pedras, viu? Cara, o bot não avisou, só atirou Não gritou, não fez nada Nem tiro, pegou tudo já Pessoal, acho que agora a gente tem que ficar ligado que agora tem negro A gente, eu acho melhor a gente sair daqui Porque a gente chamar, a gente deveria avançar um pouco pra sair pra essa posição Já tô pronto pra sair, já tô pronto pra sair, só digam aonde Diga pra onde sair Tô contigo, Vigila, avançar aqui Avançar pra onde, Vigila? Só um segundo, deixa eu dar uma olhada Vamos dar um limpo aqui primeiro Vamos avançar lá pra cima Pra perto da rua Opa, tá vindo o bot, viu? Onde? Vou recuar pra você, Vigila Eu não vou tretar com esses botes aqui, não Ele se mata aqui Alguém tem coisa pra recuperar mesmo? Tem Tô eu tirando o bot, tá? É você? Tá aí, eu ia ser eu que tô tirando o bot agora Não, mas... Só indo pra vocês, só indo pra vocês Só indo pra vocês Tô eu aqui com você Eu tô do lado desse aí, velho Cadê você, ô Corso? Ele tá atrás, ó o cara, ó Vamos tomar cuidado com as nossas costas, hein Parece que tá Eu tô de fone, as vezes o fone me confunda É, não tá legal mesmo Cuidado com as nossas costas É... Nas costas, nas costas É... 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 Sai daí, Pepe Não fica com os botes Ah, eu tô... Isso é você aqui, então, né, Corso? É... Eu tô deitado aqui, é do lado de vocês Aqui Ele tá na pedra, mano Cuidado, hein Pra você não tomar um tiro aqui da esquerda É, eu tô caçando esse safado Ele não tá mais na pedra, não Vigila, parece Vou botar no... No cover daqui Vamos lá, galera Vamos compartilhar a live aí, mano Vamos chamar os colegas Vamos bater 100 pessoas assistindo juntos aí Pra gente poder sortear um aqui, beleza? E deixem o like A treta é sempre tensa Cuidar aqui pra ele não passar lá beira no muro Exato O... Opa, escuta aí Tem alguém correndo pra gente Tô escutando não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Onde, onde? Tá aqui na nossa frente Nas minhas duas Ele tá aqui, ó Ele deitou... A árvore não deixava o tiro passar, mano Ai, tomei Ai, caralho Quando eu vi ele, eu tomei Ah, mano O game tá fugido Esse cara é hacker É hacker É hacker É hacker Ele tá sumindo Ele tá desaparecendo É, ele tá desaparecendo É, ele tá desaparecendo Por isso que eu não consegui matar ele Por isso que eu achei que tinha glitch na árvore Não era glitch na árvore É porque o tiro não passava E tem uma barreira na frente dele Tá de zoeira comigo, velho Vigilante é que ele tá Ah Ele tá ali perto do caminhão Na rua Não tem? Não tem aquelas pedras antes da... Ah, ele vai me matar Sim, eu abri pra esquerda Tô abrindo pra esquerda Vai pra esquerda, isso Vigilante tá ali Ele tá perto do caminhão, o... Pepe Não tem um caminhão na rua? Bote Ah não, mano Minha mira tá fudida Toda fudida Nossa, que falta Tá, agora o bot Vou atrapalhar O bot não atira nele Mas me atirou a 100 metros de 12 Olha, ó Nem pegar não pega Ah, vê que cê pudei o bot Já me deu um handshot muito rápido Ele tá glitchado Tá Aí, tô falando Eu perco a mira Ele já te luteou Uhum Eu não consigo ver ele Ah, meu jogo travou todo Ah, morri, certeza Ele tá de mozinho? Não, ele tá de hunter, eu acho Morri, certeza Ah, vai... Nossa Cês não tem noção agora Ele tava olhando pro lado assim Aí eu vi ele Ele olhou pro lado Puff Nossa Ele tá uns 150 metros Ele é hacker Ele tá tipo... Ele desaparece Ele fica invisível E a sua mira vai ficar toda fudida Quando cê vê ele Não, é Tava embaçada Salve Gilson Junior Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Garek Rubin Rubin... Rubin... Umas coisas assim Tá doido, né? Ai ai Toda vez que cê bate a mira Perde onde que ele tá Sua mira some Embaça Eu fico embaçado Não, a minha some mesmo É... Literalmente some Some fica piscando Fica tudo Ah, que doido Agora ficou embaçada a mira assim Quando eu vi ele Encontrar Harkin Tarkov é complicado desse jeito, isso aqui é complicado. Primeira vez que eu vejo alguma coisa desse tipo. Qual que é o nome do cara? É um nome esquisito, SR3. Com certeza que eu vou nascer morto, quer ver? Meu jogo até fechou na hora, vocês não tem noção. Crashou, não estou morto. Ah, mas minha mira está no mesmo, eu vou escutar ali. Ele está correndo por aqui, ele já te luteou, o tanto que o cara é rápido. Mata esse safado aí. Como? Eu estava no meio da rua quando eu vi ele morrer. Eu vi alguma coisa. Tipo caindo do céu aqui agora, velho. E o bot não está atirando nele. Não, ninguém vê ele. Tipo maluco é ligeiro. Eu enxerguei ele para o headshot. Esse cara parece o, sabe o predador do filme? Onde você morreu? Eu? Pepe. Não, você eu sei. Ele te luteou e eu não conseguia ver ele, mano. Eu morri no meio da rua. É, o Pepe sempre nos lugares mais escondidos do mundo, né? No meio da rua, no meio do campo. Não, não. Eu botei... Eu vi os skev, botei a mira no cara e morri. Tá tendo uma treta danada aqui, eu acho que é com ele, mano. Ó, o skev não estava atirando nele, tá? Valeu, Ultimate Game. E atirando em mim a uns 150 metros de distância. Eu fiz toda a volta por fora e o skev atirando em mim de 12. A UTS tá boa, mano, mas já batendo de frente com o Hacker. Hacker na cara dura, hein? Tá complicado. Mas perto de onde você morreu? Na rua? Mais ou menos onde? Ali para o checkpoint, o Pedrão. Sabe aquela estrada que leva lá? No meio dos dois Pedrão? Estou naquela estrada, bem no meio da estrada. Ele é blindado, eu fui atirar nele, parecia que tinha uma parede de metal na frente. Eu não sei, tinha uns caras correndo dois ali. É, eu vi, ele deitou, ele deitou, apagou, sumiu, voltou, ele deu... Sabe o Matrix? Sim. Apagou, sumiu, aí eu peguei... Edita, edita e bota na live, no YouTube depois. Corta um pedaço lá que daí fica bom. Eu vou nessa galera, um abraço aí. Calo então. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Matei um. Tomei. Tomei. Tomei dele. Como é que ele chamava? SR3, um negócio assim, PR3, não sei o que. Uhum. Quer ver que é ele mesmo? Não, esse aqui foi Nemoge... Sei lá o que significa, que porra é essa? Opa, escuta aí, tem alguém correndo pra gente. Tô escutando não. Tô aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo? Onde, onde? Tá aqui na nossa frente, nas minhas duas. Ele tá aqui, ó. Ele deitou... Ah, ele não deixava o tiro passar, mano. Ai, tomei. Ah, caralho. Mas que eu vi ele, eu tomei. Ah, mano. O game tá fugido. Esse cara é hacker. É hacker. É hacker. É hacker. Ele tá sumindo. Ele tá desaparecendo. É, ele tá desaparecendo também. Por isso que eu não consegui matar ele. Por isso que eu achei que tinha glitch na árvore. Não era glitch na árvore. É porque o tiro não passava. Tem uma barreira na frente dele. Tá de zoeira comigo, velho. Vigilante, onde é que ele tá? Ele tá ali perto do caminhão, na rua. Não tem? Não tem aquelas pedras antes da... Ah, ele pode me matar aqui. Eu abri pra esquerda. Abri pra esquerda. Abri pra esquerda. Abri pra esquerda, isso. Vigilante tá ali. Ele tá perto do caminhão, o Pepe. Não tem um caminhão na rua? Bote me matou aqui. Ah, não, mano. Minha mira tá fudida. Toda fudida. Não sei o que faltava. Agora o bot. Vai atrapalhar. O bot não atira nele. Mas me atirou a 100 metros de 12. Ai, ai. Vai nem pegar, não pega. Ah, vê que você pede, bot. Ele deu um headshot muito rápido, cara. Ele tá glitchado. Aí, eu tô falando, ó. Eu perco a mira. Ele já te luteou. Eu não consigo ver ele. Ah, meu jogo travou todo. Isso nunca? Tchan. Não, não não, não. Que road street.